Transcrição e Legendas Pedro Negri Você pode nos seguir em facebook, instagram e whatsapp também. Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao meu canal, The Booker Engineer. Então, hoje nós vamos para o Baurgit Square na Pura. Para fazer isso. Então, nós temos mais um pouco abaixo. Então, a mais é muito importante agora. Porque a Covid-19 já começou. Então, a mais é muito importante. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Bem-vindo ao meu canal, The Booker Engineer. Então, hoje nós vamos para o Baurgit Square. Então, hoje nós vamos para fazer isso. Olha, veja. écent e olha com toda a vida. O há aqui. Ai ficou bem? Olha isso aqui. Olha aqui. Para ser as explicações. E continuamente a gente pode fazer um dia. O que é o seu nome? O que é o nome? O que é o meu nome? Amquita Peatrol. Amquita Peatrol. Amquita Peatrol. Amquita Peatrol. O que é o nome? E é a Powergit Store. Ele está aqui agora. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele vai falar agora. Ele também. Amquita. O que é? Rájú? Rájú? O que você está aqui? A chaneta. A chaneta. A chaneta. A chaneta. Como travel há uns 12 anos? Vocês ainda estão 12 anos? Você está contando? O que você está comendo? former. Abril a panou. Então, o que é acionista? Deste-bate. Deste-bate. E dappurca é o famoso. Esse é o chanelhinho, eça ouro, eça ouro, eça ouro, eça. Ele está lá. Ele está lá? Ele está・a que é a famosa? A eça ouro. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Então, um irmão aqui. Olá, irmão. Então, você já viu o Nastaque? Então, o seu nome é? Meu nome é Presidente. Ah? Presidente. Ok. E o que você levou, irmão? Eu levou a Poha. Poha e Samaça Mix. Poha Mix. Então, você vem a Delhi? Não, eu venho a Delhi. Mas eu venho sempre. Mas eu venho sempre. Quando você vem a Delhi? Eu venho a 7 anos. 7 anos? Você vem a Delhi? Eu venho a Pasmer. A Pasmer. Você vem a Delhi. E a Teste é bom. Muito bom. Quando você come to a Bhakti, você tem problemas de comer lá, você tem problemas de comer lá. Você tem que dizer que você tem que dizer que você tem. E não tem que ter problemas. Não tem que ter problemas. E o Napao é famoso, irmão. E o Napao? Temporas. Temporas Humpas. Temporas Humpas. Temporas Humpas Humpas. Temporas Humpas. Temporas Humpas. Temporas Humpas. Temporas Humpas. E aSON, você leva in o que você gosta de comer? Eu tenho um nosso parceiro também. Eucenho com fr approximately o que disso que estão em casa. Hmm. Todos os seus amigos. Todos os seus amigos. o que você está com? quando você está com o quão? o quão é? e você? qual é o que você tem? eu fui fazer de make-os que você tem? qual é o que você tem? um banho 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 qual é o que você tem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Qual é o que você gostou? Qual é o que você gostou? Você gostou de ir em Delhi? Não, primeiro dia. O que você gostou? É um bom. Eu conheço um outro amigo, mas você também conhece o que você gostou. O que você gostou? O que você gostou? O que você gostou? E quando você gostou? Eu gostou de ir em 4 anos. Em Delhi. O que você gostou agora? Pohachana. É muito bom. É muito bom. O que você gostou? É muito bom. O que você gostou agora? Abhijay Bhaladhar. O que você gostou? É muito bom. O que você gostou? É muito bom. 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 O que você gostou? Eu gostei agora. Eu recebi ajuda na tvá. Agora eu gostei. Eu recebi para as vargas. Eu recebi as torres. Então eles costum. A torres e Foraと思います. Eles são raras das portas da Marcos. O que nunca é o famoso? O que não é o que não é? Não é o que não é? Isso também é um arrojo. Ok, graças. O que é? Agora, o nome dele, é um salário de Hawaii, ele dá para levar a fazer. Oi, irmão. Vamos falar de vocês. Oi, irmão. O que é o seu nome? Yes, Axis. O meu nome é o meu nome. O que é o seu nome? O que é o que é? O que é o meu nome? Em 1984. Em 1984? Em 1984? Em 1984? Então, depois de novo, você começou. E... E... O que é o que é? O que é o que é o que é? Então, a gente mantém a sua test. Ok, obrigado. Então, vamos lá para o teste. E vamos lá para o teste. Vamos lá para o teste. Vamos lá para o teste. Antes de novo, estamos aqui dois ou três vezes. Então, nós também temos um teste. O que é que é que é? Então, vamos lá para o teste. Vamos lá para o teste. Para o teste. É... 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 Oh, meu irmão... Não quer ir pra lá na... Não quer ir pra lá na... Tome, tome, tome... Tome, tome. Tome, tome, tome. Tome, tome... Tome. E aí